Pois, já estamos preparados para ir ter com o Gomes, meu. Ele é de levar a porrada na lapa, sai do jogo. Olha, eu ainda vou morrer, antes, estava a ver. Bora, bora, bora chatear o Gomes. Power level era com o mal. Bora, bora, bora. Vamos morrer muito rápido, puta. Foz, 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 foz. Ah, consegui fugir do sítio zero. Gente, vou morrer, vou morrer. Ah, ajuda, ajuda, puta, ajuda. Ajuda, ampe. Oh, shit. Ajuda-me, Gomes. Help me, brother. Ai, viste, não viram onde o cavalo do gajo? Ponto, eu tenho que ficar por aqui, não é? Eu vou ficar por aqui, mas já está a aumentar, já está a aumentar. Como é que o homem está aqui sozinho? Se o gajo estivesse a fazer umas chines... Ele está aqui, nível 28. Para agora de 57, que abutro, gajo. Certeza que sim. Já, estou mais que pronto. Mas agora, mas agora, está aqui. Diz que eu fico aqui bem longe. O que é que é que é que é o gajo? Ui! Mega martelos! Mas, olha, viste ali os martelos a voar, puto. Olha ali, olha ali. Ai, que estica. Puto. Não posso ajudar o gulmos, coitado do homem. Olha as asas do gajo. Olha, olha, olha. Está lixado o gajo. Está lixado o gajo. Eu é que estou lixado. Tenho que me manter para aqui. Se não... Mas tudo bem, eu queria entrar. Não, 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 não. Xxi, 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 faz, faz, faz. Não! O gajo mandou uma faca, puto. O gajo mandou uma faca, puto. E mandou isto a telhamento. Coitado do gulmos, puto. Eu vou ficar aqui a ver. Olha coitado do Gomes. O Gomes vai quinar, puto. Dá-lhe, Gomes. Não, não, não. Ele veio atrás de mim. Eles vêm atrás de mim, Gomes. Gomes. Gomes, eu vou morrer. Não, este vai-me matar. Não, basta-te, puto. Não, vou tentar enganar o gajo aqui. Espera, espera. Isso, anda aqui, anda aqui. Anda aqui, monte merda. Anda aqui, anda aqui. Não me toques. Não me toques. Ai, isso. Fica para trás, cara. Desde que não te teleporte. Ai, puto, isso. Salva-me. Ajuda-me. Salva-me, puto. Está aqui o gajo. Vai, vai. Ai, Jesus. Ai, opa. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai, não está nada a ser a melhor cena. Tenho que andar aqui. Olha, olha, ainda estou ali a buscar. Puto, tenho que manter, tipo, ficar aqui assim. Vou ficar aqui parado. Se o gajo vier, eu fujo. Tendo que andar, tendo que andar. Ai, ai, ai. Ai, isso, agora. Agora já posso. Estes gajo que fazem isso assim. Toma, toma. Olha, usa a vida. Ai, logo, toma. Três, quase duas, três barras e tal. Pá, de fogo, meu Vais já matar aquilo que hoje Ai, o homem mandou uma facada Português me viste ali em Portugal Bem, com a facada nas costas Vai, com calma, Gomes Yeah, my brother Ei, toma, pumba, mais quatro e tal Bora, será que posso usar isto? Yeah, ok Lendária, nice, calhou uma lendária ao Gomes Nice Crushbane, olha aqui Ei, seu equipasse Seu equipasse dava mais 2.900 de dano What? Ah, porque isto deve Era, se fosse para o meu nível Não vou nada, acho que vou lá Pai, já não vai nada Pai, senão eu morro Bora, olha, olha Eu vou lá, eu vou lá Pumba, boiá Viste, viste, pula Pumba, nível 4 Nível 4 tem quase meio Ai Jesus, que é isto Blinding, isto é fixe Eu gosto de blindes Blindes são fixe Slash Damaging Oh, isto é fixe Ok, eu curto mais este Para dar dano Ok Bora, bora, bora Toma Toma, blinded Vou-vos dar o Gomes assim Puto Estes blindes, isto dá bom jeito Pum Toma Lá para o meio Lá para o meio Vamos embora Vamos embora Ai, este Pum Ai, aquele Aquilo coisa é genial, meu Este spell número 1 é genial Oh, oh, oh Sai, bora Bora Crush all humans Não, não Crush all demons Eu sou muito bom nisto Não Desculpa, não esqueci de dizer que eu tenho estado um bocado doente E Tenho estado um bocadinho doente E ainda estou Não estou Completamente Vamos rir-se porque foi bem engraçado Yeah Já está a perguntar se eu tinha posto os pontos de Paragorn Oh, shit Estas reais conseguem disparar setas por ali, meu Oh, voltava É isso Bora, bora, bora Não se que eu não dropou nada Não Tem que ter muito cuidado com as setinhas destes gajos E consigo fazer blind por aqui E tudo Está fofo Eu acompanho aqui o Gomes um bocadinho à distância Estás a curtir, é Sacana Bora, bora Temos que ir atrás do Gomes Oi, aquele gajo já me queria mandar uma setinha Nível 5 Aquele gajo já me queria mandar uma setinha Fuck off Fuck off Tem que estar aqui bem encostadinho Que estes ranged É preciso ter muito cuidado Mandar aqui assim um bocadinho à sucapa É, portanto Pensem mais ou menos que isto não é Tipo Imaginem se houvesse uma nova classe Tipo Rogue Tipo Uou O que é que aconteceu? Imaginem que havia um Onde é que está o Gomes? Ah, vamos ver Imaginem que havia uma classe de 5th Mete os pontos Já, já meti os pontos todos Olha aqui Está aqui tudo Para agora Gomes? É isso Gomes? Estão a ouvir os gajos que estão ali Fast Não, 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 não Não, 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 não Não, bitch, bitch 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 Blinded Blinded, motherfucker Pronto, fica aqui, vá Enquanto o Gomes mata Olha o gajo, olha o gordo O gordo pensava que corria mais depressa do que eu Olha o gordo Vai, está bom Gold, gold Quero dizer uma hora Tenho que seguir o ônibus Não Shush, shush, shush Oh, shush Oh, shush Então o gajo levou uma pera O gajo matou Ai Jesus 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 Não, está nice Vai Pá Espera Botinhas Ok Ai, o que é isto É um Goblin É um Goblin É um Goblin Anda cá Ah, falhei Agora não saís daqui Ah, não Filha da mãe Anda cá Não Já falo Revived corpse Não te preocupes, meu amigo Você matou Você matou Pronto E temos que ter muito cuidado Ficar aqui escondidos Escondidinhos Para ninguém nos ver Aqui L.O.S Shush, shush O palhaço Parece que é festa Vamos, vamos Ajuda-me, chefe Isso Isto é Isto é Muita mal Tenho que estar Mesmo O gomos Tem que estar A matar Todos os mobs Para eu não morrer Ahm É um bocado Demorado Ah, eu estou a ver Eu vou ganhando Eu vou ganhando Sem fazer nada Vou ganhando Raiva Para gastar nos espelos Calma Olha o gajo Pela prisão Mas pronto Ai, Jesus Olha, com este é que dava para levelar mesmo bem Porque vou ficar aqui assim Não me chateiem Eu acho que se ficar por aqui Já recebo alguns XP Deixa-me tentar ajudar alguns Vou ajudar alguns Pelo menos este blind É um espelho fixe Sweep attack Sweep attack também é fixe Pomba Mais Mais 152 damage Não, eu não preciso Eu não preciso Neste momento Estou a precisar É para levelar com o gomos Estou a precisar É de De Toughness Portanto Vamos continuar assim Não preciso de dar dano Ele é que está a dar Preciso de HP HP Sou tipo o sidekick Aliás, pronto, ele é o direwolf Eu sou o Sauron Não esconde-o Não esconde-o Não esconde-o Ah, esquece Olha, temos que botar o Warden Gomes Aliás, ah, eu devia ter ido à cidade e fazer já gear para mim Mas quer dizer, também o gear nível 5 também não rende muito Não desceste Toma Vida Quero é vida Preciso de vida agora Para estar aqui atrás do gomos Eu preciso é de vida Para conseguir sobreviver a tudo O gajo tem que se adaptar Matar o Warden Matar o Warden Eu acho que este gajo está cheio de mobs Puto Ai, vai ser grande a filme Puto Já sabia Este é muito difícil O gajo está sempre para chamar mobs Ah, isto pode ser por cima do fogo Pode ser por cima do fogo Puto Bora, bora Ai, o que é isto? O homem vai para o céu e volta What? Aha Ok Agitalidade Mas agora Mesmo a toughness Estou Estou Vamos Porque ... ... ... O problema é que há muitos gajos a sair aqui debaixo e qualquer um deles se me toca. O que é isto? Olha como... Não! Ei, a-ste... A-ste... Off with a head. Ei! O sistema... Oh, shit! Jogas a controlar e estou de volta Sun! Alive bitch! Alive! Estou um bocadinho de música Enquanto o Gomes está ali Se calhar... Se calhar baixam um bocadinho os frames Eu peço desculpa que estou a ir aqui ao... Estou a ir aqui ao... Só um bocadinho de música, não sei se... Sabes... Nada melhor combater, nada melhor que ouvir Para combater os demólios do inferno Puto... Que poder para-me... Para-me sentir aqui... Que posso... Booyacacha! 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 Já foi! Booyacacha! B Kay! Ca... Booyacacha! I pastoral? ibergeireira a Pokemon com ohorado Booyacacha! AAAHH AAAAAAAAAAAIJESUS Fogo do Senhor Bá merda pós caldo isso meu Vamos esconder aqui, vamos esconder aqui newot essas coisas moleques morre Shrière GO DAMNIT Ai, na cavalo! Caralho, bora, meu! Lá estão os gajos, Gomes, o que está a fazer aí, meu? Ai, afinal, estava ali, não sei quantos gajos, eu não via! Bora! Espero que não tenhas que ir à cidade, meu, senão... Vou ficar aqui bem... Puxa, eu sei, mas eu ia fugir para onde? Para o lado? Morria mais rápido! Bora, Gomes, despacha-te, meu! Não há nada que me faça com mais vida! Não! Olha! Antimaterias left again, puto! Parece que vamos ter que continuar sozinho! O que aconteceu, gajos? Ai, eu não disse nada a um gajo, meu! Já viste o Gomes? Já viste o Gomes? Andá aqui um gajo a fazer Power Leveling! Para trás! Para trás! Para a frente, sim! Bem, pá! Parece que vamos ter que fazer o nosso próprio jogo! Bem, o que é fixe é que... Já, parece que o Gomes disse adeus! Ou caiu! Foi dormir! Devia estar a dormir já, não sei! Estava farto de se esperar por mim! É horrível, não é? Mas vamos ver se conseguimos fazer aqui o... Estava a continuar o outro ato! Vamos ver se conseguimos juntar ao jogo de alguém! Game Settings! E aí